Música Oi gente, tudo bem? Até que enfim saí de casa, não teve jeito, eu tive que ir no açougue Meu amor, não é meu amor? É, tô sem máscara Só que meu amor, tô sem máscara, gente Mas a máscara dele tá aqui Fica com máscara o dia inteiro, né? A máscara dele tá aqui Põe amor Não pode dirigir sem máscara, vou brigar com o Ricardão, gente E aí, como é que vocês estão? Vou passar ali, comprar uma caiminha Gente, a caixa tá lotada Fazendo fila, tô dobrando, tô recebendo, né? Aí eu fui lá no caixa eletrônico Saquei o dia 1 Indo embora de novo, gente Aí dia 6, 7, mais ou menos A gente vai fazer as compras do mês, tá? Aí eu vou levar vocês comigo Aí, meu amor Aí, agora sim, gente Dá um conselho pro Ricardo, meus amigos Deixa aí nos comentários Seu Ricardo, pôr a máscara Gente, ele trabalha com máscara o dia inteiro, coitado Aí fica roubado, né? Mas é isso aí Gente, comércio todo aberto Juntudo, voltou aqui, é o normal, tá? Só tá tendo mais um pouco de cuidado Então, bora lá que eu vou fazer um almoço pra nós Chegamos O atacadão Vim comprar algumas coisas que tá faltando, gente Vou sair de novo I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bummed for me Is almost burning out You suck it till your fingers burn And then you throw it on the ground I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room With blinding lights And face pointing down I only wanna scream But still I just can't make a sound And hold my hand I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in this dream Well, you watch the people Speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinch you But my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were seventeen I guess it's only been a year But still it feels like thirty-four I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine Even when my soul's an amputee And my bleeding heart is sinking in the lake Inside my chest So I grab what I can cling to And I leave behind the rest Now hold my hand Now hold my hand I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Now hold my hand Now hold my hand And take my breath And leave behind the things you'll never own And Jesus Christ Please tear my heart out Oh, I want to feel a little less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you found from me 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 Amores, já cheguei com as compras Já aguardei Não deu tempo de mostrar pra vocês Mas como vocês sabem As minhas compras ficam aqui, né, gente? Coloquei tudo aqui, tá bom? É, vou dar uma organizadinha na casa Tô fazendo um almocinho bem gostoso Meu amor vai trabalhar agora A gente tá só na carninha aqui Na churrasqueira elétrica mesmo Entendeu? Ontem foi aniversário do Matheus Então o Ricardo trabalhou Aí hoje, todo dia ele tá trabalhando, né? Esse mês Então, aí a gente resolveu fazer Um almocinho aqui especial Com o meu gatinho Tá? Vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo A janeze Tô fazendo aqui um arrozinho Vou fazer uma farofinha de giló O feijão Saladinha, meus amores Bem gostosinha E Assando uma carninha aqui, ó Pra não pegar a gordura das minhas coisas Coloquei pra assar aqui Olha que delicinha Qualquer coisa que tá faltando, sabe? Mais arroz, macarrão Feijão, café Gente, esse café aqui É maravilhoso Ele tava R$4,00 e pouco Então eu aproveitei Comprei três pacotes É o que tava faltando Pra passar o mês Aí sal Tem bastante sal Milho de pipoca, né? Então Comprei bolacha Pra passar o mês, gente Não adianta a gente ficar comprando muita coisa Né? Pra quê, né? Aí eu tava comprando arroz Muito arroz Comprando fardo O arroz tava dando Aqueles bichinhos Aí eu tive que jogar tudo fora Agora eu vou comprar só O O essencial mesmo Pera aí Eu tô fazendo aqui Então, gente Eu vou fazer uma Farofinha agora É bem gostosinha Eu gosto de uma farofinha de geló Mateusinho pra nem ela Vou colocar só duas Um pouco Mateus, me dá duas minhas Vocês acreditam? Agora são onze e pouco Então minha farofinha aqui, gente Já tá pronto Agora eu vou fazer o Maionese Minha cebolinha Fazer o Bem gostosinha Eu gosto de pôr uma cebola Na Maionese E aí? Como é que vocês passaram o fim de semana? Tá tudo bem com vocês? Eu passei aqui quietinha Gente, mas eu Eu dormi esses dias Mas eu dormi Descansei bastante Aí Ontem foi aniversarinho do Mateus Aí eu quis ficar com ele o dia A gente assistiu o filme Aí tem dia, gente Que eu quero ficar quieta Aí eu não quis gravar Vai dando um desanmo na gente Entendeu? A gente faz os vídeos Com tanto carinho O YouTube não notifica vocês Né? Vocês veem, né? Eu vou fazer quarenta mil inscritos, gente Visualização de quinhentas visu Ou As pessoas não estão gostando Dos meus vídeos Ou o YouTube não tá notificando Praticamente ninguém Né, gente? Aí isso desmotiva a gente Né? A gente fica meio desmotivada Mas eu vou continuar assim Fazendo os vídeos, tá? Vai ser aquela frequência, gente Porque às vezes eu tô desanimada Mas eu vou fazer sim os vídeos Às vezes a gente quer ficar sozinha, né? A gente quer Ficar Na casa da gente Sem gravar Às vezes a gente quer ir na casa De um parente Não quer gravar, gente? Olha Não quer gravar, então É isso aí, gente É como eu estou me sentindo, viu? Tô abrindo meu coração pra vocês Eu tô super desmotivada De fazer vídeo Muito desmotivada mesmo Por que, Andréia? O YouTube A gente faz o vídeo Dá um trabalho danado O YouTube não notifica Aí é pra acabar Tem gente Tem gente que tem meu WhatsApp, né? Daí Do canal Pessoas que eu fiz amizade, né? E Me fala Andréia, cadê os vídeos? Você não tá fazendo vídeo mais, não? Aí eu falo Gente, mas eu faço vídeo Três vezes Quatro na semana Os vídeos estão tudo Aí, vocês não estão vendo Não Não chega notificação Então isso vai dando Uma tristeza Na gente Vocês não tem noção Vocês não tem noção Quanto é ruim Ai, eu nunca dou conta De abrir isso aqui Quem, amor? Abre pra mim Então, gente É muito chato isso Gente Ou Quem faz vídeo aqui pro YouTube Sabe como é difícil Olha só isso Olha o miado rapidinho Não é mesmo? Como é difícil Tem gente que fala Ai, não dá trabalho Dá trabalho, gente Dá trabalho pra fazer É editar Às vezes você tem que cortar alguma coisa Gente Às vezes você quer Mandar direto pro celular Mas não tem jeito Às vezes ficou Alguma coisa não ficou legal Você tem que editar Dá trabalho Né? Aí, isso aí vai desmotivando a gente De um jeito Que vocês não tem noção Mas eu vou fazer vídeo Pode ficar tranquilos Eu vou fazer vídeo Mas não vai ser aquela coisa, não Porque Gente Vocês não tem noção também Do tanto que O YouTube Além deles Não notificar Eu não sei se é por causa Dessa pandemia Eles estão É Quase não estão anunciando Nos vídeos da gente Entendeu? Caiu demais Mesmo A visualização Demais a receita Né? Caiu muito Então a gente Pra fazer Tipo assim Pra gente fazer Uma receita Elaborar uma receita Aqui Pra vocês Uma receita top Bacana Eu preciso De din din Não é? Como que eu vou comprar É Tipo assim Eu tô louca pra fazer pra vocês Uma receitinha Que eu gosto muito Que eu sei fazer Que é o Camarão na moranga Camarão é caro Né gente? Aqui em casa Só meu esposo Que trabalha Então Fica difícil Antes Antes Era melhorzinho um pouco Agora o YouTube Tá Terrível Aí gente A gente vai desanimando Mas Eu acho que Essa fase Vai passar Né? E a gente vai voltar A ser o que era Aqui nesse Tchutchubes Gente Olha que delícia Maionese Tá pronto Tá gente? Então é isso aí Então nós vamos Almoçar Vou pegar aqui Uma carminha Meu amor Cortou aqui Tem que acordar O Matheus No bem Olha que delicinha Então não tá pronto Desculpa aí O desabafo Porque as vezes A gente fica assim Meio triste Meio desmotivado Né? Ai só Deus Pra ter piedade De nós Se a epidemia Acabar logo E as coisas Voltarem ao normal Meu canal Nunca foi Nunca teve tão fraco Igual tá agora E isso deixa a gente Muito triste Né? Então tá Agora a gente vai almoçar Agora eu vou Então meus amigos Acabei de almoçar Gente Eu ainda não Plantei no carrinho Assim que eu plantar Vocês podem ter certeza Que eu vou mostrar Pra vocês Tá bom? A plantação no carrinho Hoje eu vou Dar uma rastelada Eu vou Terminar o vídeo Por hoje Aqui Tá? Vou continuar gravando Pro próximo vídeo Tá bom? Olha Eu vou rastelar Todo esse quintal Hoje Amanhã vai lavar Essa piscininha Gente Eu tô pensando Seriamente Em colocar aqui Umas pedras E criar uns peixinhos Entendeu? Fazer uma cascata Deixa aí nos comentários O que vocês acham Gente Eu gripei Nariz tá super escorrendo Aí vocês Vê aí Deixa aí nos comentários Eu deixo assim Permanecer assim Como piscininha Ou posso fazer aqui Gente Porque se eu aumentar Esse orquidário De lá Até que Aí eu poderia fazer aqui Um laguinho artificial Né? Porque as crianças Não banham mesmo Só quando eu for Ter meus netinhos mesmo Né? Pode ser que vai usar Mas quando tá muito quente Aí eu entro aqui Mas é o Ricardo Fora isso Nada Olha Eu coloquei Quer ver? Eu coloquei O palitinho Aqui Só pra dar uma mostrada Pra vocês Tá gente? Estou terminando o vídeo Ó Coloquei o palit Aqui Aí o Ricardo Ainda não colocou Esprego aqui Pra me bater Eu tenho que comprar Tinta Pra pintar os vasos E ficar tudo pintadinho Mas ficou bonitinho As orquídeas Estão lá Eu vou Hoje eu vou adubar As minhas orquídeas E é isso aí Gente Eu vou terminando o vídeo Por aqui Beijão No coração De todos vocês É Eu vou terminar De arrumar a casa E vou Vou filmar alguma coisa Que eu vou fazer aqui Pra vocês E vou deitar um pouquinho Que eu tô bem gripada Uma dor de cabeça Tá? Qualquer coisa Eu volto aqui Pra gente conversar Beijão no coração E até o próximo Tchau Tchau